super mega romântico, isso também causa alguma coisa boa na mulher, o que você pensa? Eu digo que todo o excesso esconde uma falta todo o excesso esconde uma falta então o cara que é extremamente desapegado que chega beira o ponto da arrogância, da soberba né, que vai falar com a mulher e traz esse desapego que na real ele tá camuflando uma arrogância né, a soberba isso é um excesso e o cara do outro lado também que chega querendo dar atenção demais, transparecendo uma carência pessoal, que é o outro extremo, são dois excessos que estão escondendo uma falta, então nenhum dos dois funciona, o correto e aí a gente fala né, que é um caminho do meio, entre o desapego e de fato você servir, você gerar valor na vida da pessoa, e quando eu falo gerar valor, é o que? É você olhar pra mulher e falar assim, cara como eu posso colaborar pra que essa pessoa saia de perto de mim melhor do que ela chegou, e não essa carência a todo custo, porque o carente o que que o carente faz? Ele chega perto da mulher não é só pra agregar na vida dela é pra sugar ele quer se sentir bem ao lado dela ele até faz, mas ele tá fazendo por ela, esperando em troca isso é um erro, isso é carência quando você quer colaborar na vida da pessoa você faz sem esperar em troca se der, deu, se não der tranquilo, porque esse sou eu então eu vejo um grande erro isso é um grande sinal de que o cara ele tá carente é o cara ele conhece mulher ele acabou de conhecer a mulher Yuri se ele tem dinheiro ele começa a dar um monte de presente caro ele começa a tratar essa mulher como se ela já fosse esposa dele e ainda pior, começa a rolar uma pressão, uma cobrança de atenção ele acabou de conhecer a mulher estão ficando, saíram algumas vezes ele já tá cobrando como se ela respondeu ele um pouco menos no whatsapp ou porque ela de repente não pôde sair com ele um dia ele já começa a cobrar você vê que é um sanguessuga o carente ele é um sanguessuga agora a pessoa, o homem que tá do lado de uma mulher e ele sabe equilibrar esse desapego com dar atenção com gerar valor ele faz sem intenção de receber em troca ele faz porque esse é ele ele gera valor aonde ele está ele é bom pras pessoas que estão ao redor dele seja uma mulher que ele quer ou não e o cara que chega no nível do egoísmo da arrogância, da soberba ele é o cara que desdenha e aí só vai gostar dessa a única mulher que esse cara consegue são mulheres muito feridas são mulheres que tem uma ferida muito grande de rejeição até paterna que são mulheres que acabam gostando um pouco mais de serem rejeitadas e fazem de tudo pelo cara que rejeita ela por quê? porque inconscientemente ela tá procurando uma validação que ela não teve do pai dela então ela procura um cara errado de propósito ela procura um cara errado de propósito inconscientemente depois que sofre na mão do cafajeste são as mulheres que gostam de cafajeste né depois que sofre na mão do cafajeste culpa o cafajeste pela falta de consciência das próprias traumas das próprias experiências pessoais do passado mesmo o cara dando todos os sinais de que era um cara que não tava que não prestava e aí a mulher ainda ignora então eu falo que a onda da promiscuidade nas mulheres é uma onda de ferida paterna imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês sem brigas por esquecimento comunicação ruim ou falta de organização você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação a caixa de ferramentas para o TDAH confere no primeiro link da descrição quantas de nós né mulheres aí não tiveram abandono paterno isso é falta de pai em alguma forma falta de pai em alguma forma você acredita nisso? acredito acredito já tratei várias meninas já atendi várias meninas que passaram por isso mas é porque eu sou empoderada mas é porque eu sou assim aí tem aquela coisa do repeteco da mídia né porque quanto menor a saia é mais empoderada tipo a mídia fala isso né mas aí são mulheres que no fundo só se empoderam pelo corpo que tem né e não por quem ela é porque uma mulher que se garante sobre quem ela é sobre como que ela gera valor pra quem ela está sobre os comportamentos dela sobre as ideias dela sobre os valores dela ela não precisa expor o corpo ao máximo ela pode até ser uma mulher mais sensual mas é completamente ser uma mulher vulgar eu vejo eu sinceramente vejo na época que eu tava solteiro a gente via assim adicionava algumas pessoas no Instagram adicionava uns Facebooks e tudo tinha uma época que eu não tava querendo saber de nada da série Facebook é MSN CQ enfim vai voltando aí nas trevas aí vamos lá aí tinha pessoas que você olhava assim cara a pessoa coloca tipo assim uma foto aparecendo um decotão assim aí uma frase da Clarice Lisperto cara não precisa velho se você quer mostrar o peito assim olha meus peitos deem like eu vou gostar do seu like pronto porque eu acho que é isso falta um pouco falta até um pouco de autenticidade porque o negócio assim se você quer chamar atenção chama pô porque tem perfis de mulheres que gostam mesmo de chamar atenção entendeu agora não adianta você ficar nessa dualidade tipo assim não eu pôr uma foto extremamente sensual quase mostrando algum detalhe ah não Clarice Lispector outra frase frase bíblica frase bíblica porra fom de Deus né vou parar com isso homens pelo amor de Deus mulher que posta foto vulgar e ainda tem uma frase bíblica embaixo sai fora que isso daí é furada furada cara ainda vai dar ruim isso ainda vai se envolver vai botar um monte pelo amor de Deus vocês larga de ser burra a mulher dá sinal e os caras fazem questão de ignorar mas o cara que cai nesse tipo de de mulher ainda é danado pra ser o cara que quer mulher pra exibir pros outros isso também é uma insegurança é claro porque ele quer validar ele quer se validar pela mulher que ele arrumou pra mostrar pros amigos e os amigos terem inveja dele olha só eu tenho 41 anos o clube TDAH em ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível engajamento foco ferramentas importantes motivação amizades e família além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho mesmo tendo TDAH fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube conheça o clube no link da descrição e aí e aí e aí e aí e aí